Nadia disse que ela abriu os olhos, agora ela consegue ver. Jaqueline é uma falsa que quer o fim dela. Que decepção, hein, Nadia? Mas que bom que você tá trocando de time. Assim, quando a Natália sair, eu quero ver a vergonha na cara que você vai ficar pra voltar onde você tava. Muita decepção, viu? Vamos pra mais um vídeo? Olha isso. Inclusive, ela tá falando com a Simeone e falando com a Jenny. Olha lá! Ela tá arrependida. Não, mas tá bom, né? Você não tem que estar arrependendo. Mas tá bom, já foi. Tô torcendo. Mas foi bom. Foi bom pra você ver. Às vezes você não tem que arrepender. Era pra você ver. É pra você ver. Tipo assim, porque se ela tivesse ido pra roça, você não ia ver. A primeira reação era ser feliz. Você não ia ver. Então, assim, ela tá aqui pra você. Então, vai conviver com ela pra você ver. E vai se ver mais coisa ainda. Sem hora que vem, ela vai. Vai. A gente falando de cora nessa, pra salvar as meninas, acabar na baia. Vou lhe contar uma coisa, minha gente. Pior que eles não indicaram a Jaqueline pra tentar salvar da baia, meu amigo. Deu tudo errado, viu? Porque uma já foi eliminada. Quem era pra ser eliminada, na verdade, essa semana, era pra ser a Lili. Por causa do poder laranja, a Natália vai sair quinta-feira. Mas ok, né? Bom ver que a Nádia já tá mudando um pouco do rumo ali da sua estratégia. Cara, muitas máscaras ainda vão cair. Tava tão feliz com a Nádia. Eu falei, cara, fechou. Que grupo, pô. Que grupo sensacional. Aí pega a Alícia hoje, volta no Lucas. Aí pega a Nádia agora e começa a falar com o Simeone, com a Jenny e tal. Fala sério, viu, mano? Que decepção. A gente volta mais tarde com mais vídeo. E eu já tava vendo que a Nádia já tava forçando um pouco ali, né? Naquela hora que ela tava conversando com a Raquel Sherazade sobre quem vai salvar ela e tal. Ela já tava começando a forçar ali. Já tava mostrando alguns arzinhos ali de quem iria querer passar alguém pra trás. A gente volta mais tarde com mais vídeo. É nóis.